Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que foi o domingo, porque teve prova do Enem. Quem preparou essa reportagem foi a Larissa Hertal, que você vê agora junto com a gente, olha aí. Nervosismo estampado no olhar, nas unhas ruídas, no coração acelerado. É assim que o estudante se sente nas horas que antecedem o Enem. Tô um pouco nervosa, tô com expectativa, espero que dê certo, né? Eu fico meio suada, assim, a minha perna começa a tremer. Não é pra menos, é um momento decisivo na vida. Ansiedade, não dormir, tô aqui com fé. E não importa a idade, mesmo pra quem já conhece o processo, é como se fosse a primeira vez. Pra mim tá sendo assim, uma experiência única, já é o segundo Enem que eu faço, adoro estudar, ainda há tempo, sempre foi o sonho da minha vida fazer faculdade. E ainda assim rola o nervosismo no dia de hoje? Rola, já chorei, já tive dor de cabeça, já liguei pra amigos chorando, já não dormi essa noite. Rola o nervosismo sempre, sempre. É sempre uma emoção estar aqui. O peso da responsabilidade é grande. A partir dessa prova, o futuro pode mudar. No dia de hoje é o dia decisivo pro meu futuro, pra minha vida. E você tá muito nervosa com isso? Tô um pouco, sou bem ansiosa. Eu estudei bastante, eu tô confiante, meu nervosismo não pode me dominar. E por favor, alguém me ajuda. Seu pedido é uma ordem, Rayane. Pelo menos pra Força Jovem Universal. Um projeto para aliviar a ansiedade antes dos exames. O nosso grande objetivo hoje é levar essa galera à conscientização que eles podem. E que a nota não define eles. E nós queremos mostrar que mesmo eles nervosos, tensos, muitas vezes até com crise de ansiedade, mas mostrar pra eles que eles podem, que eles conseguem. Afinal de contas, eles se prepararam. Mas muitas vezes, quando chega na hora da prova, eles acabam travando. Nós temos várias placas motivacionais, então tem plaquinha aqui, por exemplo, se ninguém mais acredita, nós acreditamos em você, né? Quando pensar em desistir, desista do pensamento, né? Só continue. Dentre outras plaquinhas também, então sempre dando aquela mensagem mesmo pro jovem se sentir motivado. Às vezes o jovem sai de casa com aquele pensamento negativo, achando que ele não vai conseguir, achando que vai estar tudo ruim, tudo difícil, não me preparei, tem gente melhor que eu. E aí já chega com uma carga pesada pra fazer a prova. E aí a gente, através dessas mensagens, a gente dá um pouco de energia positiva. E eles mesmo, né? Acreditando neles, no potencial deles, eles conseguem fazer o melhor deles lá dentro. E se mesmo depois de todo esse incentivo, o estresse ainda estiver no corpo, ele sai agora em forma de socos. Calma, eu tô falando do ponto de descompressão, onde o aluno tira na marra o medo, a insegurança e o que mais ele estiver sentindo. E o nosso objetivo é que eles possam aliviar o estresse. E aí vão ter palavras negativas nesse saco de pancadas, e quando eles deram o soco ali, vão estar aliviando o estresse, vão entrar na prova bem mais aliviados. Se eu não socasse, eu senti que ia estar faltando alguma coisa. Então eu falei, é melhor, né? Vai que vai dar certo. Agora eu posso ir tranquila. Preparação, mais confiança, é sucesso na certa. A expectativa é sempre por um bom resultado. Mas se não der certo, não se preocupe. Ano que vem, tem mais.